Começando aqui mais um jogo rápido pela TV, pelas redes sociais e hoje eu converso com ele, ele é empresário, produtor, ator. Seja bem-vindo, grande Alexandre Frota. Obrigado aí pelo convite, Robson, e vamos falar. Vamos falar? Vamos embora. Vamos embora. Ele vai falar da carreira dele, como que ele começou e como que ele se envolveu na política aí. Isso. Que ele tá fazendo sucesso aí como pré-candidato a deputado. Candidato. Tá candidato agora. Eu já sou candidato. Já candidato a deputado federal. Por São Paulo, PSL. Aí, fechou. Convite do próprio Jair Bolsonaro. Então, eu me sinto prestigiado por ter sido convidado pelo próprio Jair. E pra mim é tudo muito novo, mas eu acho que o Brasil, no momento que tá atravessando, o Brasil precisa de gente que não tenha medo, que seja guerreiro, que respeite o povo brasileiro, respeite as famílias, respeite principalmente os eleitores, que é o que aquele bando de vagabundo que tá lá em Brasília, que é o que aquele bando de vagabundo que tá lá em Brasília não faz, é respeitar os eleitores, né? Eles não deixam os eleitores que apostaram nele, seja senador, deputado federal, deputado estadual, eles não deixam que essas pessoas participem, né? Da condução do Brasil, quando, na verdade, são elas que colocam essas pessoas lá. Então, eu acho que o que falta é vergonha na cara, falta honestidade e falta, principalmente, por parte dos políticos, gratidão com o povo brasileiro. Por, sabe, ter colocado essas pessoas lá e essas pessoas hoje usufruem de cargos, dinheiro e mais uma série de coisas, principalmente o poder, e não olham pelo povo brasileiro, nas questões que interessam ao povo brasileiro. Porque o Brasil vem sendo minado durante vários anos, né? E ele tá se despontando aí cada vez mais, se destacando muito bem, sem corrupção, e o Jair Bolsonaro, e você aí, a convite dele veio a candidato a deputado federal. Nós somos amigos já desde 2014, né? Quando eu conheci o Jair Bolsonaro. De lá pra cá, nós tivemos várias participações em televisão, conversamos muito, e ele me convidou pra que eu pudesse fazer parte, do time dele agora, né? Pra esse 2018, a gente poder lutar por um Brasil melhor, né? A gente sabe que, como você falou aí, é uma corrupção e é uma bandidagem que se alastrou pelo nosso país, não é de hoje, não será em quatro anos que nós vamos consertar tudo, né? Se assim nós chegarmos lá também, se assim o povo der essa oportunidade pra gente. Mas a gente precisa entender o nosso papel dentro da sociedade e precisa lutar por isso. A gente tem que dar um basta, né? Chega, acabou, não dá mais pra suportar esses políticos roubando, destruindo a nação, passando por cima das nossas leis, rasgando a nossa constituição, sabe? Ferindo o povo brasileiro com manobras e todos os dias a gente assiste isso nas emissoras de televisão, nos telejornais, enfim. E nós temos esse Brasil, né? Um Brasil maravilhoso, com um povo maravilhoso e uma política extremamente desonesta. Temos aí um país que se tornou o país da impunidade, né? Pela violência, pelos crimes cometidos de corrupção. Então a gente precisa começar a dar um rumo a esse país. E pra isso depende do povo brasileiro entender isso e varrer daquele congresso esses políticos palhaços que não fazem nada pelo país, políticos que roubam o país, vão saqueando os cofres públicos, colocam dinheiro na cueca, saem com dinheiro na mala, né? Isso tudo a gente precisa entender. Obras que não terminam, obras superfaturadas, sabe? Farra na cultura, farra em todos os lugares, tiram o dinheiro da saúde, tiram o dinheiro da educação, sucateando nossas polícias militares de todo o Brasil, não ligando... Há uma invenção de valores aí. Não ligam pra segurança, deixam a nossa fronteira extremamente aberta, jogada às traças. Então a gente precisa bater de frente com eles, porque eles estão acostumados a falar e poucas pessoas lá dentro hoje batem com eles. E a gente, a nossa missão justamente é essa, não levar desaforo pra casa e sem sentimentos. Muito bem. E o Alexandre Frota, as pessoas estão, assim, descrentes da política. Muitas, em torno de 47% até 51% da pesquisa, votos brancos, nulos. Qual que é a sua recomendação pra essas pessoas que estão descrentes da política? Assim como essas pessoas, eu também estou e acredito que você também esteja descrente da política. Mas nós não podemos entregar, nós não podemos dobrar nossas pernas. E o brasileiro que hoje pensa em votar em branco ou que pensa em anular seu voto, ele não pode fazer isso, porque ele estará dando arma pra aquele que hoje transita na nossa política, justamente afundando o nosso país. Então o brasileiro precisa entender e precisa entender que precisa votar e votar pelo correto, votar pelas famílias, votar pelaqueles que vão fazer realmente o Brasil respirar e sair dessa condição que nós nos encontramos nesse momento, que é uma condição, muitas vezes, deplorável. Com certeza. Inclusive, o nosso IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, eu volto a bater na tecla, gira de 0 a 1, nós estamos ali 0,699 até 724, é mediano. E o pessoal tem comentado muito da questão da disciplina militar nas escolas. Sim. Então as pessoas pensam que o militar vai ficar lá dentro, o soldado vai ficar lá dentro. Eu acho assim, eu acho que pra quem conhece, eu estudei em colégio militar, e pra quem conhece, sabe que o ensino é maravilhoso, é de altíssima qualidade, e você sai de lá realmente sabendo os valores reais da vida, pra começar o assunto. Disciplina. Hoje nós temos aí escolas, faculdades, que são verdadeiros antros do comunismo, são verdadeiros diretórios do PT, e isso precisa acabar de alguma forma. Pra gente ser bem sucinto, o Luciano Huck, outro dia, estava falando que ele ficou impressionado quando na final daquele soletrando dele, os três finalistas eram, todos os três eram de colégios militares. Então, o ensino, a qualidade, a disciplina, o amor à pátria, a ordem e o progresso, e isso você aprende dentro do colégio militar. Então, assim, eu acho que deveriam haver mais colégios militares. Hoje existem filas de crianças aí que os pais estão esperando pra poder conseguir uma vaga no colégio militar, pra que seu filho não venha a sofrer uma série de coisas que hoje acontecem aí nas escolas e colégios, e principalmente nas escolas públicas, né, onde nós assistimos aí bullying, tráfico de drogas, professor batendo em aluno, aluno batendo em professor, e escolas sucateadas, falta de material, muitas escolas com ideologias de gênero, fazendo com que seu filho deixe de ser filho e se torne filha por vontade deles e não do seu filho e nem sua, né. Então, essa doutrinação, banheiro unissex, essas ideologias que eles colocam dentro das escolas pra que as crianças passem por uma situação que eu não acho correto, não acho certo, kit gay, mas tudo que as pessoas colocam em função, né, desse momento que a gente vive na educação. Principalmente a questão da violência na porta das escolas, os alunos, as alunas se brigando, se pegando, né. Outro dia eu vi um vídeo, foi muito interessante, que é os alunos deixando, não sei se você viu, um colégio militar em Manaus, me parece, e aí, sexta-feira, cinco da tarde, forma todo mundo no pátio, e aí, tem que passar, ficam os sargentos na porta do colégio, e aí, sai. Quando o aluno sai, ele pergunta, nove vezes vinte e sete. Se o aluno não responde, ele fala, volta pra lá, vai estudar, você não vai sair agora. Aí vem o outro. Quem, nessa data, quem fez isso, quem fez aquilo? Titubeou, volta porque você não estudou. Vou avisar seu pai que você não vai sair hoje, você sai amanhã de manhã, vai ficar aqui na escola. E assim, vai, né, fazendo com que as pessoas... Vai moldando. Vai moldando, porque assim, o país está atravessando uma crise de identidade, de inversão de valores, muito grande, né. Você vê aí esses comunistas, petistas, esses vagabundos, né, que estão aí hoje lutando por um Brasil que eu chamo de Brasil sem noção, são os que pregam, né, não a intolerância, vamos respeitar, vamos ser plurais, precisamos da diversidade, mas eles são os primeiros a serem preconceituosos, são os primeiros a justamente quebrar o que eles tentam pregar, né. Então, a gente precisa, nessa inversão de valores, a gente precisa ter atenção com isso, para que realmente nossos filhos, nossas famílias, nossos netos não venham a sofrer. Inclusive, eles crucificaram muito Donald Trump, porque ele era um pouco rigoroso, com as regras mais rígidas, inclusive ele conseguiu reduzir, movimentar a economia de 30... ele reduziu os impostos de 35% para 15% e movimentou a economia. Reduziu os impostos, gerou emprego. Gerou emprego. A empresa lá do México saiu de lá, instalou nos Estados Unidos. Fez com que a violência lá, ainda que seja de um grau muito forte, ela diminuísse, né, ele assinou embaixo, dando um respaldo jurídico às polícias, né, às polícias especiais e às polícias, enfim, o que é preciso aqui no país também. O policial hoje ganha um salário horrível, horroroso, né, para levar tiro, para levar tiro, tem seus equipamentos e seus carros sucateados, mas principalmente, o policial hoje não pode agir mais, porque ele não tem o respaldo jurídico. Ele tem que atirar depois que ele leva o tiro. Porque ele morre. Porque ele morre. E depois que ele morre, que ele tem que atirar. Então, as coisas estão invertidas nesse país. Esse país ficou um país chato, um país onde tudo é racismo, tudo é apologia, tudo é assédio, não se pode fazer mais nada, virou um país, esse país dessa esquerda, nojenta, não é a cara do nosso Brasil e não é isso que nós queremos. As famílias não suportam mais esse tipo de coisa. Porque eles criticam o modelo americano, mas eles estão indo para lá. Eles criticam porque dá certo. Dá certo, é. Entendeu? E não abaixa a cabeça para eles. Lá eles mostram exatamente como tem que ser feito. E ele falou assim, falou, pessoal, a gente está deportando o pessoal para entrar pela porta da frente. Legalize-se e entre pela porta da frente. Serão bem-vindos. E outra coisa, a tolerância lá é zero. Então, as pessoas respeitam e têm medo da polícia. E a polícia sabe agir e a polícia pode agir. Então, você entende isso. Lá tem pena de morte, tem prisão perpétua. Sabe? É rígido. É rígido a situação. E as pessoas têm medo disso. E o Brasil, ele precisa exatamente disso. De leis duras, de leis mais fortes, de leis que possam fazer com que essas pessoas que venham a pensar em cometer o crime, elas falem, pô, cara, eu vou ficar preso para o resto da minha vida ou eu vou para um corredor da morte, seja o que for. Enfim, a gente precisa ter um Brasil firme, um Brasil honesto. Você sabe que o jogo rápido, ele é jogo rápido. Está acabando. Mas eu vou deixar você com suas considerações sinais e uma mensagem para o povo brasileiro aqui com o Alexandre Frota. Legal. Quero agradecer a você a oportunidade e quero pedir ao povo brasileiro que nesse ano de 2018, agora em outubro, sejam fortes. Vamos para cima juntos. Vamos caminhar juntos. Vamos dar um rumo a esse país. Jair Bolsonaro, presidente, Alexandre Frota, deputado federal, escolha o seu deputado estadual, vamos com o major Olímpico, senador, e vamos colocar lá dentro aqueles que realmente vão lutar por você, por seus filhos, por sua família, aqueles que vão sair na porrada com aquele bando de comunista que está lá e que tomou conta do país. Então, eu espero que vocês entendam esse recado. Vamos juntos nessa guerra. Eu jamais vou dobrar a perna e tenho a falar para vocês que a minha luta é a sua luta, a nossa luta é igual por um Brasil melhor. Vamos para a rampa. Muito obrigado pela sua grande e ilustre presença. Valeu. Alexandre Frota está aqui e eu vou finalizando o Jogo Rápido. Muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até o próximo Jogo Rápido. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado.